Bom, Márcia, a principal ligação que nós ouvimos nas reuniões com os secretários, com o Adam principalmente, era a questão do equilíbrio atuarial, né? Equilíbrio atuarial do IPREF. Ou seja, não podemos levar todo mundo porque vai gerar um desequilíbrio no IPREF, o IPREF não vai ter como pagar as aposentadorias. Isso é verdade. Só que nós não precisamos, nós que estamos fora, esses 6 mil que estão excluídos, nós não queremos ir para o IPREF. Nós não precisamos ir para o IPREF. Pode ficar no regime. Exatamente, nós continuamos no regime próprio e o IPREF leva aqueles que é saudável para eles. Então, ou seja, nós não vamos comprometer o equilíbrio atuarial do IPREF. Nós falamos várias vezes sobre isso para eles, mas parece que eles não ouviram o que nós falamos. E nem o sindicato negociou, negociou e negociou. Inclusive, eu vi uma pergunta da educação, ela dizendo o seguinte, que ela está há 30 anos na educação, ela tem 52 anos, se eu não me engano, e que ela está excluída. Ou seja, ela perguntou, e se eu continuar pagando de outra forma? E eu vi que ninguém respondeu isso para ela. E tu não sabe uma coisa, que nós estamos mais preocupados. Ontem teve uma reunião na CPL, sindicato e prefeito, do qual era a questão salarial, o aumento do salário. Certo. É agora a data base nossa? É hoje que a data base é. E aí o que é que acontece? Diz-se e sinalizou zero. Ele já tinha dito isso antes. Seis mil servidores já está perdendo, vai perder também na questão salária. Então você percebe como é que funcionam as coisas? E aí eu fico bem decepcionado, porque, vou te falar, algumas coisas é feita no afogadilho. Eu não sei por que o sindicato faz dessa forma, de buscar ter uma conversa mais profunda com os trabalhadores, porque não dá para que a gente acate isso de uma forma de uma reunião, dentro de 24 horas, se resolveu todo o problema do trabalhador. E não é assim. Eu fui 20 anos metalúrgico em São Paulo, eu sei como é que funciona esse negócio. E aqui a gente fica estranho em algumas questões, porque ultimamente, nas campanhas salarial nossas, nós não conseguimos participar de nada. Quando percebeu, já assinou, já está tudo certo, e vamos, e vamos, e vamos. E aí a gente fica preocupado, porque é dessa forma que trata o trabalhador, na questão salarial, na questão de benefício. Tanto se lutou, houveram tantos movimentos. Campanha salarial como assembleia, só. Uma assembleia foi, só iniciou, teve uma assembleia nessa campanha salarial. Aí, houve uma negativa do prefeito, falando que vai dar zero, não vai dar aumento nenhum. Aí a gente ouve, lá no fundo, que já está reservado o aumento da inflação. O que será que é verdade? O zero ou o aumento da inflação? Ou que é uma coisa que a gente, como trabalhador, vai falar assim, no final, o trabalhador é o último a ficar sabendo das coisas. Então, a preocupação nossa. Por isso, nós convocamos todos os trabalhadores para a assembleia amanhã no sindicato, no ESTAP. Nós precisamos estar presente lá no sindicato, nós precisamos impor uma negociação saudável para todos os trabalhadores. É isso que a gente precisa fazer. E como economista, eu posso dizer que a base da negociação tem que ser a inflação. Menos que a inflação não tem que negociar. Essa é a base. A inflação é o início de tudo. Você começa por ali. No mínimo, você tem que repor o que você perdeu ao longo do ano. Se puder ganhar alguma coisa, se tiver força para isso, se tiver caixa para isso, você tem que ganhar. Ou seja, isso você não negocia. Na inflação, tem que ser reposta e pronto. Você negocia a partir da inflação. Sim. A partir daí. São plano de carreira. São maiores valores do tipo de refeição. Isso é a negociação. Aí entra em campo o sindicato negociando junto com os trabalhadores. O bom gestor tem que prever isso no orçamento. Se ele quiser, né? Tem que prever. Se o sindicato quiser entrar em campo. Parece que o sindicato não está entrando em campo. Ele ficou todo esse tempo sem estar em campo. Agora, na data de hoje, era para estar tudo resolvido. Quer dizer, nós entramos 1º de maio, não temos mais 1º de nada. Quando o governo faz a peça orçamentária, o orçamento para o ano seguinte, ele já deve pensar quanto vai ser a inflação. Faz uma projeção. Isso não é difícil fazer. Tem economistas na prefeitura, tem eu, tem o maio, tem um outro na fazenda. Usa desses caras para fazer uma projeção. Vou ter que dar 4%. A inflação vai chegar em 4%, aproximadamente. Nós não vamos errar muito. Nós vamos errar pouco. Falar assim que vai ser zero, eu acho que chega a não ter compromisso com o trabalhador. Mas, isso aí, isso é estratégia... Chegasse pelo menos para falar assim, olha, eu vou dar 0,5%, 1%. Ficaria mais bonito do que falar. Isso é estratégia de mesa de negociação, minha querida. até para que o sindicato saia lá na frente dizendo, olha, nós conseguimos 4%. A lei garante a inflação. A última campanha salarial, quem deu o momento para nós não foi o sindicato, não foi o sindicato que lutou. Foi o juiz de São Paulo lá, e o Mário foi lá, e o juiz falou, não, tem que dar a inflação. É o juiz que deu a inflação. A inflação não é ganho do sindicato, a inflação não é dinheiro para ter sindicato. Agora é muito fácil ser sindicato, falar, o cara quer dar zero. Mas já está tudo acertado, ó, vai ser 4%. Aí o sindicato fala, ó, nós conseguimos 4%. Ah, para com isso, né, meu? Aqui, aqui, nós não somos, nasceu onde, né, filho? Foi que posiciona isso? E me fala uma coisa, eu também me preocupo com a plantação desse sistema. Porque vai estar sendo implantado, certo? Como que vai ser o DRH? Eles estão, eles, se não teve reunião, se não teve audiência pública chamando todos esses responsáveis por essa máquina, porque é uma máquina. Como que vai ser esse tipo de implantação? Não corre o risco de quem, quem está excluído entrar e quem não está excluído ficar fora e depois vir querer cobrar do próprio trabalhador que devolva. Eu tenho preocupação com isso. Eu vou apontar duas questões sobre esse tema que você levantou. O DRH, infelizmente, ele não fez eleição de casa antes de iniciar esse processo de transposição do servidor. Por quê? Se sai na regra lá que quem está aposentado e continua no seu emprego ininterruptamente, depois que se aposentou, não pode ser transposto. Eu atendi, semana passada, duas professoras aposentadas há mais de dois anos que foram transpostas. E vieram perguntar para mim o que faziam. Eu falei, olha, por conta da questão previdenciária que pode dar problema lá no futuro, pegue o formulário de revisão e coloque lá, já estou aposentada e não pode ser transposta. Só que assim, não é falta de informação junto ao DRH, porque há pessoas que levaram a documentação lá, levaram o KINIS, que tem os dados... Mas o próprio trabalhador tem que fazer prova contra ele? Pois é, ou seja, essas informações o DRH poderia obter junto ao INSS. Mas o dado é sigiloso? Olha, se hoje nem dado bancário com essa história aí do cadastro positivo é sigiloso, imagina, é essa questão previdenciária, né? E fora isso, vai ter gente que migrou, não pode migrar para o regime e sair uma conversa dentro do DRH que olha, é o seguinte, aquele que migrou indevidamente e não entrar, não sei como é, curso avisando, isso total, vai ter que devolver dinheiro. Eu tenho uma coisa para falar. Raul, você é DRH? Não. Você é jardineiro, economista, dentista, tá? O DRH que cumpre a função dele de fazer eleição de casa e levantar esses dados. E outra, salário não se devolve. Porque ele é crédito alimentar, você comeu. Principalmente se a pessoa está de boa fé. E aí, exigir que aquele que não é o diretor do DRH tenha noção de tudo que está na legislação para ele avisar, olha, eu não posso ir, é querer demais. O DRH que cumpre a sua função. E fora isso, tem um outro probleminha, que é o seguinte, na reforma da Previdência que verá esse ano, vai mudar as regras de aposentadoria. Hoje, quem falta 5 anos para se aposentar e não foi transposto, a partir de novembro e dezembro, sendo aprovado essa reforma, por menos que seja a mudança, vai vir a comidade mínima. Esse pessoal vai precisar de mais 2 anos ou mais para se aposentar. E a lei não prevê uma revisão desses critérios após a mudança da lei previdenciária. Ninguém falou isso na lei. Vai ser judicializado também da mesma forma. Ou seja, vai criar de todo jeito esses problemas. É complicado.